Olá, minha paraíba, em especial a cidade de Aparecida, estou aqui recebendo o prefeito João Neto e a sua esposa Valéria, onde eles solicitaram emenda parlamentar na capital federal, através do nosso mandato, para a construção da companhia da polícia militar que será realizada nesta cidade. Estamos aqui assinando o nosso compromisso para que possamos efetuar essa transferência de emenda parlamentar para que ele possa construir, vai ser muito importante para a segurança pública do estado da Paraíba e iremos fazer a nossa parte como deputado federal. Agradeço o senhor João Neto e o gabinete está a sua inteira exposição. Saudações a todos os mundos da cidade de Aparecida, saudar aqui o Carlos Gilberto, saudar todos vocês que fazem esse município, dizer da alegria e da satisfação de estar aqui com esse parlamentar que vai destinar essa ajuda ao município de Aparecida. Dizer que uma companhia na cidade de Aparecida está aqui em Tiago Feitosa, nosso compromisso é o major da cidade de Souza hoje, nosso compromisso aqui em trazer essa demanda a Carlos Gilberto e ter concretizado, com certeza ele vai concretizar essa obra na nossa cidade para garantir cada vez mais, mais segurança para os comerciantes, para a população de modo geral. Tenho certeza que Aparecida será privilegiada com essa companhia na nossa cidade. Um abraço, agradeço a Carlos Gilberto ter aberto seu gabinete, ter nos recebido. A mesma forma, faz a cidade de Aparecida aí quando estiver lá. Seja muito bem-vindo à nossa cidade. Um abraço, Aparecida. Tudo de bom.